Olá amigos do YouTube, vou fazer um vídeo aqui falando qual dos dois seria melhor para dormir. Bom, primeiro eu vou fazer de novo o teste de ruído com decibelímetro, no mínimo, né? Vamos ver aí o que vai dar. Vou fazer primeiro de 30 centímetros. 53. Vou considerar 53, porque é um barulho constante, né? Qualquer alteração é por barulhos lá de fora, né? Carro passando, avião, essas coisas, né? Então, como o barulho dele é constante, não dá para baixar do que está. Então, 53, né? Demorei um pouquinho para pensar nisso daí, mas é a realidade mesmo. Então, isso daqui é 53. Vamos para esse daqui. 53 para 60. Já é uma boa diferença, tá? Mas... Deve-se levar em conta que vai fazer bem mais vento já na velocidade mínima, né? Agora, qual é melhor para dormir? Seria meio que óbvio, né? Poder dizer que é o de 30 centímetros, já que tem 53 decibéis, só tem um pouco menos aí. Vai ser bem menos porque você vai estar mais afastado, né? Então, esses decibéis vão caindo aí, que eu medi a um palmo de distância o decibel, né? Eu acredito que por mais que a pessoa não tenha tolerância ao barulho, quando passa de 30 graus e as pernas começam a suar, deitado, né? As costas começam a suar, fica complicado. E o calor é tanto que nem esse dá muita conta não, tá? Ele quer bugar, mas ainda vai suar. Depende, né? De pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são mais tolerantes, né? Ao calor. Mas eu acho que esse não dá conta de 30 graus, não, tá? E olha que o de 30 centímetros, pelos que eu já vi no mercado, tudo ele é o mais forte da atualidade, tá? Mesmo com o motor tendo 5 watts a mais aí de potência, mas o design da hélice, o desenho da grade, tudo, faz ele ficar mais forte, sim. Mas então é isso, eu acho que ele não dá conta de uma temperatura tão alta. Então, o que eu diria? Qual o melhor para dormir? O melhor para dormir, em termos de barulho, esse. O melhor para dormir, que vai refrescar mais, esse, sem dúvida. Então, o que seria melhor fazer? Aí entra a questão, que eu já falei em outros vídeos. A minha sugestão é... Se você tem esse, compre esse. Se você tem esse, compre esse. Por quê? A situação está difícil para todo mundo, tá. Mas, quando se trata de calor, é complicado. Porque o calor pode... Se a pessoa ficar suando, suando tanto, pode gerar uma desidratação aí, né? Causar problemas sérios. Além da pessoa ficar irritada também, né? Com muito calor. Então, como eu já disse em outro vídeo, é uma questão de saúde. Ventilador é uma questão de saúde. Não dá para ficar poupando. Não dá para ficar regulando e falando, deixa para o ano que vem. O calor não vai esperar até o ano que vem. Se você não tem, tem que comprar. Não tem jeito. É uma questão de saúde mesmo. De bem-estar, né? Bom. Então, a minha sugestão seria... Comprar os dois. Porque eles vão durar muitos anos, tá. A qualidade deles é muito boa. E eu uso da seguinte forma, né. Esse daqui chegou há pouco tempo. Mas eu tinha um da Mundial, de 30cm, que eu já usava dessa forma. Então, eu uso da seguinte forma. Eu tenho um termômetro. Na verdade, eu tenho 4 termômetros pelo quarto, né. E quando o próximo à cama está de 25 a 27 graus, 27 graus e meio, assim. Esse daqui, de 30cm, é o que eu vou usar. Que eu usava o da Mundial antes. Mas o da Mundial só dava até 26 graus. Mas como esse é mais forte, acredito que ele vai até uns 27 graus e meio, por aí. E aí, quando a coisa começa a ficar feia, esquentar muito mesmo, 28 graus, 29, você usa esse daqui. E nem é tão necessário usar na velocidade máxima. Até uns 29 graus, você pode usar na velocidade média, que ele acaba dando conta. Tá? Em média aí, né. E eu não tolero muito calor. Então, se comigo ele aguenta, tem outras pessoas que com certeza vai pôr na velocidade mínima. Com 29 graus, vai falar que tá bom. Agora, comigo é assim, meio grauzinho acima. Se ficar 29 e meio, eu já tenho que pôr no máximo, eu já fico suando. Não tolero muito calor, né. Agora, não dá pra ter só o pequenininho. Pelo menos no meu caso, no caso de pessoas que não toleram o calor, como eu, né. E então, aí qual a vantagem de ter os dois? Né. É uma vantagem que eu já disse em outros vídeos. E vale a pena repetir. Por mais que o ventilador seja eterno, eterno não, quer dizer, por mais que ele dure, né, ele não é eterno. Então, se alguém vai correndo, se ele cai, vai caindo, caindo, uma hora pode estragar. Crianças pela casa, visitas, né, pode estragar. Então, é sempre bom ter um extra, um ventilador extra, né. E um outro fator interessante. Por exemplo, uma noite deu 27 graus, você vai usar esse. Outra noite deu 30, daí você desliga esse, vai usar aquele outro. Outra noite deu 26, aí você vai pra aquele. Outra noite deu 29, vai pra aquele. Lógico, cada um tem a sua tolerância de calor, mas o que que isso faz? Se a gente colocar no papel, na prática, Você tá, vamos supor aí que durante 3 meses, um, fica 4 meses aí, vamos dizer que ficou um mês a mais, aí o verão ficou muito forte. Então, na prática, em vez de você usar 4 meses esse daqui, você tá usando 2 meses. Você tá dividindo aí, né, porque você tá usando um pouquinho de cada um. Então, isso vai, na prática, dobrar a vida útil deles. Então, é uma boa sim, comprar 2 ventiladores. Se você não tiver dinheiro pra pegar um da Arno, que é caro, pega um da Mundial. Não importa, é só tomar cuidado que ele dura. Tem outras marcas aí também, Britânia, Mallow, e várias outras marcas aí. Acho que Filco também. Tem uns ventiladorzinhos legais aí, baratos, né. Outro dia eu vi um, aí numa, acho que foi no shopping, por 70 e poucos reais. Era da Ultra, se eu não me engano. Esse Ultra aí é uma marca que eu não conheço, mas eu já vi em casas aí que tá há 10 anos e tá funcionando bem. Acho que é a Ultra, se eu não me engano, é essa marca. Então, dá pra você, se você tiver um do grande, por exemplo, comprar um outro. Não precisa ser exatamente esse daqui. Pode ser o mais barato, mas você vai mesclando os dois, né. E vai alternando e vai ajudar a vida útil dele a aumentar. E por que isso é importante? Porque é um ventilador caro. Não dá pra ficar comprando toda hora. Então, quanto mais der pra esticar essa vida útil dele aí, melhor. E além de tudo, é um ótimo ventilador. Então, quanto mais der pra esticar a vida útil também, melhor. E esse ventilador, ele acaba sendo tão potente que às vezes tá 27 graus aí, por exemplo. Às vezes a noite começa com 30 graus, vai esfriando, esfria lá fora. E fica 27. Daí eu acordo assim, gelado. Por quê? Porque ele é muito forte. Daí com 27 graus já fica um exagero ele. E então, se eu tivesse aguentado um pouquinho até esfriar com esse, no máximo, que ele é tolerável, né, que ele é bem fortinho no máximo, eu não teria acordado tão gelado assim. Então, é assim, cada um tem a sua tolerância, né. Dizer qual que é o melhor pra dormir fica um pouco difícil, mas pelo silêncio, sem dúvida é esse. Eu diria que é o mais silencioso atualmente. Pelos que eu já vi em mercados, ele é o mais silencioso pelo menos os que eu vi, tá. Tem várias marcas aí, tem marcas aí que eu não tive nenhum acesso, como a marca Arge, por exemplo, Venti Sol. Muito difícil ter acesso, pelo menos aqui no meu bairro, essas marcas, né. Então, não tenho nem como dizer se são silenciosos, se não são. Tem um só da... acho que é da Venti Sol, que eu já usei, mas era muito barulhento. Muito barulhento mesmo, mas fazia vento também, né. E... Mas então é isso. Em termos de silêncio, esse de 30 centímetros tá levando o troféu fácil aí, tá. Tá campeão de silêncio, a meu ver, tá. Mas, quando o calor fica inclemente, fica terrível, eu sugiro que você tenha um grandão desse daqui, sim. Se você não gostar, pelo fato dele fazer muito vento, ele faz muito vento e muito barulho mesmo, compra um da Mondial aí, algum outro aí, o pessoal fala da Britânia, tal, ah, o da Britânia, mas o da Britânia faz barulho pra caramba também, tá. Então, eu não tenho como testar agora, mas eu já tive ele em mãos aí emprestado, fiz testes, ele faz muito barulho. Então, pra não ter barulho, aí não dá. Falar, não, vou deixar de comprar desse pra comprar da Britânia porque não faz barulho, vai fazer muito barulho também. Então, não dá. Pra ter menos barulho aí, tem que ser o da Mondial mesmo, esses de seis pás aí, né, que tem um motorzinho de 70 watts, aí, mas faz um vento legal, né. E o o ideal, pra quem não tolera muito barulho, seria o Max, mas infelizmente não se acha mais o Max, né. Se acha o White aí, uns aí é é é silver, se eu não me engano, tem umas cores aí esquisitas, mas que são Max. se acha aí pela internet, vale a pena, que não tolera muito barulho, né. Porque tem um outro fato aí também, tá. O vídeo tá ficando longo, deixa eu falar rapidinho, senão daqui a pouco eu não consigo nem enviar ele pelo YouTube. Então, o que acontece? Aqui o fluxo de ar, ele vai sair aqui assim, tá. Só que nesse daqui, ele vai sair mais largo, o fluxo de ar. Isso é importante na hora de dormir. Aqui, por exemplo, o fluxo de ar sai muito fechado. Então, você vai ter que empurrar ele a um metro e meio, dois da cama aí, pra ir abrindo, né. Porque senão vai pegar só na sua perna, as costas vão ficar suando. Se você virar ele pras costas, as pernas vão ficar suando. Então, ele tem que ir abrindo. Já esse daqui, ele já vai ser naturalmente um pouquinho mais largo. O fluxo de vento e já vai ajudar nessa parte aí de pegar o corpo inteiro quando você tá dormindo, né. Quando você tá na cama. Mas, então, isso aí. A minha dica é essa. Comprar os dois e ir alternando de um pro outro vai ajudar a vida útil. E você vai mesclando quando não tá muito calor, uso pequeno. Quando tá um calor terrível, uso grande. e paciência que vai fazer barulho e vai fazer muito barulho. Mas vai dar uma refrescada. Então, é isso aí. Minha dica é essa. Espero que seja útil. Se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like. Se inscrevam no canal. Sempre que tiver alguma novidade, eu vou postar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.